Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. O pessoal está driblando o sistema da quarta parcela, hein? Da terceira parcela também. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou Alexandre Novaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo seu apoio. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O dinheiro é liberado para você fazer pagamentos através do aplicativo Caixa Tem, o Caixa Tem Digital, onde você pode fazer pagamento via boletos, pagamento por QR Code e também pelo cartão virtual da Caixa. Neste momento, existem aquelas pessoas que descobriram o sistema de contas digitais que geram boleto no seu próprio nome, no seu próprio CPF e assim, com esse boleto em mãos, você vai até o aplicativo do Caixa Tem, paga e o dinheiro entra automático nessa conta do banco que você escolheu. Assim, você vai lá e saca o dinheiro antes da data que o governo determinou. Exemplo, se você sacasse agora, por exemplo, a quarta parcela para o dia 10 de julho, por exemplo, o próximo saque só seria lá para o final do mês, lá para o dia 30 de julho. Só que até chegar essa data, as pessoas já fizeram o saque nesse modelo de gerar boletos. E muitas pessoas acham que isso é errado, mas o Banco Central falou que isso está correto. Vamos à nota, então. Auxílio emergencial, trabalhador dribla o sistema da Caixa e emite boleto no próprio nome para poder sacar dinheiro. Vamos lá. Segundo o Banco Central, estratégia é legal pelas regras do programa. É possível pagar contas, mas saques são liberados semanas após o depósito. Beneficiários do auxílio emergencial vêm adotando uma estratégia para driblar o cronograma de saques da Caixa e ter acesso imediato ao dinheiro. Emitem boletos de pagamento no próprio nome e, assim, conseguem transferir os recursos depositados na conta digital do banco. A mesma estratégia de gerar boletos está sendo feita para antecipar saques do FGTS emergencial que são liberados a partir do dia 25 de julho e vêm apresentando problemas para acesso por aplicativo, como a própria Caixa reconheceu nesta quinta-feira. Quando a Caixa deposita o dinheiro do auxílio apenas pagamento via boletos e compras com QR Code ou cartão de crédito digital, são permitidos num primeiro momento. A liberação de saques ou transferências é feita após semanas, uma medida para evitar filas nas agências, aglomerações. Nubank, PagSeguro e Mercado Pago são algumas das instituições financeiras que oferecem a emissão de boletos em nome de pessoas físicas, um serviço considerado legal, de acordo com o Banco Central. Segundo o Banco Central, fazer um boleto em seu próprio nome para se favorecer na transferência de uma quantia entre duas contas não incorre em irregularidades. Em agosto do ano passado, a autarquia já havia declarado que clientes de instituição de pagamentos de bancos, incluindo os digitais, podiam usar boletos bancários para fazer depósito e aportes em suas próprias contas. Para isso, o boleto precisaria ser emitido em nome do titular da conta e só poderia ser pago em benefício dele. Procurados Nubank, Mercado Pago e PagSeguro, confirmaram a funcionalidade. Além dessas três que cito aqui na matéria, tem também o PicPay, tem aí outras instituições como o Nubank, o Banco Original, que aceita também fazer esse tipo de depósito via boleto pelo seu próprio nome. Tá bom? Tá aí para vocês a matéria referente driblar a antecipação do saque do auxílio emergencial. Tá valendo para a quarta parcela também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.